Pararara, estamos de volta gente Robert, Robert veio, acho que o Robert estava fora, mas o Robert está jogando Eu ia acabar, o Robert estava meio sumido, mas apareceu, está aí o Capão número 8 Wendel, Stefano, chutou em cima do Alexandre Vamos lá, Stefano, Capitão Zeca Robert, Victor Wendel errou Vamos lá O Alexandre acabou pedindo para ser substituído, vai entrar o Gonçalves Acaba de entrar o Gonçalves Opa, alô cara O Alexandre acabou saindo Entrou o Gonçalves, zagueirão, campeão brasileiro pelo Botafogo, campeão carioca em 97 Jogou a Copa do Mundo pelo Botafogo em 98, representando o Botafogo na seleção brasileira Um dos grandes do Botafogo Está aí O Robert O Wendel, quer dizer, o Wendel jogou para fora, o Anul chutou no Wendel Jusso Ricciardo Gonçalves Marcelo Rezende Vai o Gonçalves Gonçalves Gonçalves, recebe do Marcelo Rezende Jusso Ricciardo, vai, vai Jusso Calma, calma, calma 15 minutos e 27 Jusso Ricciardo Está aí o Bressan Alex Muralha Olha só Arthur, o Alex Muralha foi contratado para jogar O que você acha do Alex Muralha que está jogando aqui? Está bem, está bem Por enquanto está dando a volta por cima, né? Aqui está O Zé Ricciardo chutou ele, agora é contratado para jogar aqui De um lado o Alex Muralha e do outro o Rogério Senne Mudou seu visual com cabelo Está com cabelo diferente Olha o Dorival Júnior Rogério Senne vai sair jogando Olha aí Olha aí Olha o Wendel contra o Gonçalves Lembra do Gonçalves? Jogou no Botafogo Perdeu a bola o Gonçalves agora Seu pai lembra dele O Gonçalves jogou no Botafogo de 95 Campeão Brasileiro Saiu o graveto, Dorival Júnior Capitão Zeca Anupo ganhando o Capitão Zeca Robert Tava o Capitão Zeca e o Gilson ali O Robert ganhou dos dois Dorival Parou O Stefano caiu Aí Arthur, sabe aquele camisa 10 é filho de um cara famoso, sabia? Quem? O Arthur O 10 do time preto É Ele é filho de um cara famoso Que jogou na Copa de 94 Quem? O Branco, o Branco é pai dele Lateral que jogou na seleção de 94 Foi campeão, fez aquele gol de falta contra a Holanda O filho dele joga aqui há 3 anos 3 anos ele joga aqui o filho dele Fui campeão ano passado Aí ele recebe O Robert recebe dele Marcelo Rezende Ó o Marcelo Rezende aí Graveto, Dorival Júnior Passou pelo Guilherme Correia Capitão Zeca Jogou pra escanteio o Capitão Zeca O Rogério Zeca não tá lá batendo boca Tá lá reclamando E o Rogério Zeca do São Paulo Como técnico, o que você achou Arthur? Estou a jogar Tá bem Tá bem Defendeu muitas Deve umas defesas boas do Rogério Zeca agora hein Corre né vai Teve uma que... Ó o Gilson Ricardo Ó o tiro de meta Não, não Não é tiro de meta Escanteio Rogério Zeca tá lá reclamando Tá lá reclamando o Rogério Zeca Calma, calma, calma Não priemos cânico Anufo Dorival Gonçalves Sobrou pro Gilson Ricardo Contra o Robert Gilson Ô Gonçalves E essa do Gonçalves Arthur, o que você achou? De Peixão Lembra Lembra, 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 lembrou o gol que o Gonçalves fez na Taça Guanabara de 97 Botavô com um a zero em cima do Vasco da Gama Quase o Gonçalves fez no gol Peixinho Se ele pegasse mais em cheio, o Rogério Zeca não ia, né? Ia ser no campo Lá vai o Stefano Jogou no Wendel, entrou Guilherme Bueno, saiu Dorival Mudança no time vermelho Verde, vermelho e branco Quem vai passarinho brocador Um dos maiores artilheiros da história do Colégio Marista Gonçalves Estéfano, pra fora O goleiro Alex Muralha vai sair jogando Tem o Marcelo Rezende do lado Ele joga no Marcelo Rezende Tem o Marcelo Rezende Vinte minutos e vinte e cinco Gilberto Entrou no lugar do Guilherme Correia Vamos ver o que vai acontecer Ia, chutou bem, hein? O Stefano foi, quase fez Para e ver, para e ver Quase fez o primeiro, no outro jogo Está equilibrado o negócio, hein? Está equilibrado Daqui a pouco tem... Mais jogos aqui Já deu as marcas de vinte minutos Vinte minutos de jogo Vamos ver o que vai acontecer, turma Vinte e um e treze O Arthur está zero a zero Está de vinte o gol saiu hoje, hein? Os dois times O Rogério Senna vai Estão reclamando O Marcelo Rezende reclamou da arbitragem agora Está aí o Vitor Wendel Bobiô Lá vai O Gilson Ricardo Ô Gilson Ô Gilson Ô Gilson Olha o Gilson Olha o Gilson Olha o Gilson GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gilson Ricardo É do Gilson Gilson Ricardo Gilson Ricardo É do Gilson Abre o placar e o palestino Vão aí Arthur, o que você achou do gol do Gilson? Tirou bem o goleiro O goleiro estava tentando achar Ele achava que ia chutar no laudo Bateu no cantinho Bem colocado Ô méritos do Gilson Ricardo 1 a 0 pro Balestino Gilson Ricardo é o nome da Vera Finalmente o gol saiu 1 a 0 Gilson Ricardo Abre o placar No Colégio Marista Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Voltamos em seguida Marcelo Rezende tocarela Bola sai Vamos pro break Voltamos já